Vou chamar de amor Alguém que só tá me causando dor É diferente amar os seus defeitos Mas aceitar decepção não tem mais jeito Se eu te ligue pra vir até mim É culpa que não tem mais fim Fala que vai pra casa da mãe Que você me chamou pra sair Mas me assumi Tem alguma coisa errada aí Me largo, me assumi Me disse que eu assumi Falar que me ama Deitar na minha cama Será que eu sou eu que sei enganar? Será que eu sou eu que sei enganar? Me largo, me assumi Me disse que eu assumi Falar que me ama Deitar na minha cama Será que eu sou eu que sei enganar? Será que eu sou eu que sei enganar? Mas quantas por aí você diz que ama? Que que é isso? Eu acho que era Eu acho que é isso que eu sou eu que sei enganar o dia